E aí galera, beleza? Quem tá falando aqui, vocês não vão acreditar quem tá falando não, vão acreditar? Vão nada né? Gato russo né? Como a galera me chama aí Então, a gente tá indo dar um rolé aí É... Resolvi fazer uma doideia, eu tava de bobeira em casa Fui pedir do Dudu ali A câmera dele emprestado Pra tá fazendo os vídeos aí galera Vocês acreditam nisso? Aí eles vão tá indo ali em Conha Em Conha aqui no Espírito Santo mesmo Entendeu? Não pulo na cara do namorado Resolvi pegar a câmera com ele emprestado Me emprestou galera, me emprestou Entendeu? E como é de costume É... Eu passar sempre na concessionária, entendeu? Príncipe de moto Pra... Pra tá olhando né? Pra sempre a gente tá Podendo ter um... Uma oportunidade melhor Entendeu? Então, pegar uma motinha melhor Quem sabe uma 160 Entendeu? Quem sabe uma 250 Dessa nova agora Que é meu sonho né? Entendeu galera? E é isso aí Vamos dar início no vídeo aí Daqui pra lá nós vamos bater um papo Né? Como o Dudu faz Nos vídeos dele fazia né galera Vocês ficaram sabendo aí né? É... Então é isso aí Vamos dar início no vídeo aí Beleza? É isso aí galera Vamos dar um... Vamos tá indo lá né? Com o capacete aí E a camerazinha Dele né? E... E... Emprestou aí Pra gente tá gravando o vídeo Então vamos dar início aí Tchau 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 É galera Eu pensei aí que... E Dudu não ia emprestar essa câmera não A câmera O capacete dele Eu acho que ele tem mais ciúno Que o capacete Que a câmera Entendeu? Já visei aqui Que tá ventando um pouco Eu acho que ele Que ele tem mais ciúno Nesse capacete Que... Que da câmera dele E eu achei que ele não ia emprestar não Sério mesmo Ela tá de bobeira em casa Aí eu falei assim Rapaz Eu vou... Vou fazer uma doideira Entendeu? Fazer uma doideira E... Não tô fazendo só isso Pra que tá gravando o vídeo Galera Mas tô fazendo isso também Porque... Cara Deixar ele acabar com esse canal não Né galera? Deixar ele acabar com esse canal não Porque aonde ele chegou aí Entendeu? Não foi fácil Eu sei Entendeu? Não foi fácil não galera Não foi fácil não A gente chegar agora Nesse ponto E desistir Entendeu? Às vezes pode ter até Ele pode ter até Dificuldades Entendeu? Pode ter pensado em alguma coisa Que... Um lado da parte Né galera? Mas em questão nisso A gente nunca pode deixar Uma pessoa que chegou Que conquistou Sério que você tava ali do lado Das vezes Que ele tava gravando o vídeo Entendeu? Ajudando Nunca pode achar um amigo Desistir do que ele Do que ele gosta não galera Entendeu? E é isso aí De falar Nós vamos ter uma conversa Vamos conversando devagarzinho Não tenho muita Como vou te dizer Muita habilidade Né em gravar vídeo Galera Primeira vez Entendeu? Eu tô fazendo isso mesmo aí Que eu não tinha nada Pra fazer em casa Entendeu? E por esse fato Que eu te falei pra vocês E também Pra tá incentivando ele Né galera Não acabar com esse canal Continuar com os vídeos dele Entendeu? Eu sei que todo mundo aí Segue o canal dele Gosta dele Uns critica Entendeu? Mas é a vida É a vida Entendeu? É isso aí galera Vamos mandar um salve aí Pro nosso amigo aí Lá do Marataís É o Natan Chikamaro Fiz aniversário Olha galera Tá ficando velho Tá ficando velho Meu brother Amigão nosso lá galera Vou dar um acelerado também Vou dar um acelerado também Põe um carrinho Mas dá pra apanhar um motinho De novo aí Só pra dar um acelerado Ele falou que senti saudade Sentiu saudade aí Entendeu? E é isso aí galera Tô com a minha aqui A minha tá aí Tá só com 190zinho mesmo Entendeu? Só pra não ficar Com o carro original né Como a galera fala Só o kitzinho Entendeu? Vocês não reparam não O marcador de velocidade não Porque Como o do Blue Diz Aqui não marca certo A gente tem que fazer Uma adaptaçãozinho do sensor Pra tá pra marcar na frente Entendeu? Isso aí galera Agora são 8 e Vamos botar 8 e 40 né 2 minutinhos 8 e 40 da manhã Entendeu? Tá frio pra cacete aqui Passando pela roça por dentro aqui Tá frio pra cacete Não repara esse trato também não Não tá bonito É assim mesmo É... Também vão tá mandando um salve aí Pra galera aí de De Piuma Tipo perto mesmo Na redondeza Itaipava Entendeu? Guarapari Galera de Guarapari Gente boa Né galera É isso aí Galera também lá de De Anchieta Até tive lá Pouco tempo agora Atrás lá Com o nosso amigo Dudu No outro vídeo que ele gravou Lá no Buiú Preparações Tipo Comédia Viu comédia Cara Viu galera Isso aí Pegar lá em Cunha Lá Na cidade de Natal Né Vou falar direto A cada namorada A namorada mora em Cunha É Aí sempre de costume Galera Às vezes em Cunha A gente dá uma olhada Lá na Concessionária Lá Porque Cara É Às vezes a gente tem que crescer na vida Né Devagarzinho A gente vai crescendo na vida Então a gente sempre procura aí Ter uma Uma oportunidade melhor Só que a gente tem que correr atrás galera A gente tem que correr atrás Então eu sempre tô olhando Devagarzinho Eu sempre tô olhando Porque Moto Moto Pra quem gosta de verdade Quando bate Assim Olha e gosta É igual Quando você É Eu vou rir Eu vou falar agora É como você vê uma menina galera Que você bate o coração É a minha primeira vez Entendeu Foi quando é igual Compre essa daqui Que eu tô hoje Essa aqui é a Titan A Titan 1415 Entendeu Completa Quando eu fui em busca Eu fui em busca de uma branca dela Eu fui em busca de uma branca dela Só que eu não encontrei a branca Mas assim quando eu virei Que lá onde tava a branca eu virei E vista vermelha galera Foi igual eu falei com vocês Foi a mão primeira vista Vou cortar esse caminhão aqui Foi a mão primeira vista galera Rapaz Não tem jeito não Vou levar essa mesmo Entendeu Aí o pai ainda falou Rapaz Se você quiser esperar Pode parecer uma branca Pode parecer uma branca aí Quem sabe Mas rapaz Quando você gosta de uma coisa Ainda mais eu Sou ansioso demais Se eu olhar aquela moto Eu vou comprar aquela moto Vai ser aquela mesmo Nem é amanhã E nem pra depois É agora Entendeu Eu sou assim galera Eu sou assim Aí graças a Deus Deus me abençoou né Como eu desejo Que cada um Que Deus abençoe cada um Entendeu Tem aí essa motinha Entendeu galera Não importa a cilindrada galera Não importa a cilindrada não Vou falar a verdade Às vezes eu comecei a andar De moto Num machinerai Daquela do modelo da vida De cinquentinha Cinquentinha galera E eu já tava feliz demais Já tava feliz demais Entendeu A gente A gente nunca pode estar querendo Sempre a gente começar de baixo Nunca querer o melhor A gente sempre começa do baixo Do zero Conquistando Entendeu Lutando Sonhando Realizando Aí minha primeira moto Motinha foi a chinerai galera A chinerai e cinquentinha Vocês acreditam Hahahaha Não é nada não não pô Não é nada não O vento no rosto É o mesmo pra todos né Como disse aquela Aquela frase Hahahaha Ai Jesus Vamos a dizer aí galera Aí minha segunda motinha Foi uma 150A Titan Prata 2007 Entendeu Aí andava originalzinho Originalzinho Até conhecer a galera aí Que gostava mesmo De dar uma acelerada Com certeza Eu tive que dar uma mexidinha No meu também né Dar uma parada Dar uma reduzida O cara tá sinalizando Pra gente aqui Que vai entrar aqui ó Entendeu galera Aí a minha foi uma 150A Titan 150 Prata né Comecei a futucar Comecei a futucar ela Entrei aí né Nessa paixão aí Que é Moto Que se chama moto né Galera Vou falar melhor pra vocês ó É Muitas pessoas aí Me falam assim Rapaz Você gasta muito dinheiro em moto Você gasta muito dinheiro em moto Dinheiro que você pode gastar Você compra um carro Galera Olha Cara Não é que Gosto mano Rapaz Eu fico até meio que Quendo falar Algumas palavras Algumas palavras Veada Com uma pessoa Que faz comigo cara Cara é gosto Cada um tem seu gosto É paixão Modo galera Não é carro não Galera É um carro Vamos supor Uns gosta de carro Não tem paixão pro carro Com certeza Mas o que você faz Pra uma moto Você não faz com o carro E o que eu faço Com uma moto Que eu gosto de fazer Se eu ganhar o carro Não vou poder fazer O que eu gosto Mas deu de vez Quando a gente sair Dá uma acelerada Com a galera Que é de lei Eu isso é bom demais Com o carro Você não pode acelerar Galera Não tem como você acelerar Com o carro Bom Do jeito Vou dar um exemplo Aqui galera Você tá numa reta ali Uma pista de Contra mão Sua mão certa E a contramão Entendeu É Você não pode Bater um racho De carro Porque não tem Pista dupla Né Então você pode Pode causar um acidente Já mal que não Galera Na sua pista ali mesmo A sua A sua direita Você pode aceleradinho Com o seu amigo Entendeu Com a galerinha Que estiver do seu lado Entendeu galera É bom demais Pra quem gosta Pra quem tem paixão Por moto Sabe a sensação De Que é Que é Dar acelerado Bom demais mesmo Mas eu sou apaixonado Entendeu Eu ando tanto de moto Eu ando tanto de moto Que pneu comigo Quando eu coloco É um mês Se durar É um mês e meio De tanto que eu ando É sério galera Dudu Até tinha falado Comigo Rapaz Ele Mano Você trocou o pneu Já tem Vai fazer um mês Ainda mano Já tava ficando careca Tava hora de botar outro É galera É desse jeito Rapaz Aquele camarada lá Dudu Cara pra Gente boa demais Admiro aquele cara Demais mesmo Às vezes que eu precisei Minha moto Deu ruim Galera É E ele o culpado Lá com a obra Na casa dele Que ele deve ter falado Com vocês Nos vídeos dele Que ele tem gravado Que tá vindo Mais aí Um Menininho Né Que venha com saúde Que venha com saúde Né Galera Que importa isso aí É Então ele tava mexendo Aí na obrinha dele Galera Eu cheguei com a minha moto Lá com o motor quebrado Por vacilo meu Né Por vacilo meu E cheguei Falei mano Falei Rapaz A moto deu ruim Aí galera Continuando aqui Deu ruim Cheguei na casa dele Falei mano A moto deu ruim Deu ruim A minha moto Quebrou Entendeu como a gente foi Ele todo o culpado Na casa dele Ele parou O que tava fazendo E foi mexendo E foi mexendo na minha moto Galera Sendo que não podia Galera Deu esse cara Pra mim aí Eu considero como irmão Entendeu E eu tô até acostumado A gente sempre dá um rolé Junto Igual hoje Eu tô sozinho Não dá nada não Ele até No outro vídeo Que ele gravou Lá Ele tava sozinho Galera Falou que eu tava dormindo Esse pode galera É Complicado Entendeu Mas realmente Eu tava dormindo Tava dormindo Deu um rolé Sozinho Igual hoje Eu tô Só porque eu tô indo Pra cara do namorado Entendeu galera É E ele também Como vocês ficaram sabendo aí Vendeu a moto Né Vendeu a moto Então não tem nem como Ele dar um rolé Comigo aí Entendeu E é isso aí galera A vida é Desse jeito And alone The streets Are empty The only thing I can see Is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for it I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are here at the car I'm not going to fly above the sky I'm not going to fly above the sky I'm not going to fly above the sky I'll see you later And then I'll be quiet I'll see you later Obrigado.